da Vila Floresta, na avenida que vai para Sangraria, ali na rua. Então, ali está sua sede, e é um piquetinho, grupo que se estabilizou muito na área campeira, trabalhou muito nessa parte de festas campeiras, gireteiras, campeirias, e hoje faz, nesse momento, a sua apresentação. Está aí, o Teatino, parceria JBT, está nesse momento, vai receber, bem como todos fazem o certificado de participação, que o prefeito está passando para cada entidade que faz a sua apresentação, recebe ali no palanque o seu certificado de participação da integração e participação na Semana Farroupilha 2014, Equilaterra Centenário Geral. O público cresceu, o público aumentou um pouco, deu um espaço bastante acolhedor para que o público, se tivesse acomodação boa e pudesse visualizar bem o desfile. Agora nós vamos ter, logo em seguidinho aí, o Acorda Rio Grande e depois o grupo Cambará. São as próximas representações, são 11 horas e 11 minutos. Temos muitas entidades ainda. Vamos repassar aqui agora, Frank, um pouquinho essas entidades. Vamos lá, para ver quais as entidades que ainda estão faltando, o pessoal que está aguardando a sua ordem de desfile. Vamos aí então, a próxima será a 17ª, que é o Piquete Acorda Rio Grande. A 18ª é o grupo Cambará, 19ª é o Piquete Romagueira Correia, 20ª é o Piquete Barranca e Fronteira, e a 21ª é o grupo Negrim do Pastorei, 22ª é o grupo Pronteira, 23ª é o grupo Recruta, 24ª é o grupo Vale 4, e até a número 25, a 25ª é o grupo Salamanca do Jaral. Portanto, até a de número 25, são essas representações que estarão passando, agora, dentro de mais alguns minutos, aqui na Avenida 7 de Setembro. Franck, o desfile está correndo agora, mais ou menos, dentro das nossas previsões, de que logo depois que entrassem os Piquetes, a gente já conhece mais ou menos esse hábito, esse praxe dos desfiles, que logo depois que saíssem os CTGs, já os Piquetes dariam seguimento próximo um do outro, sem deixar muito espaço, uma entidade a outra. Isso vem acontecendo se o desfile está se acelerando um pouco mais, está indo mais rápido, porque não está ficando mais espaço entre uma entidade e a outra. Agora nós estamos observando, passando aí com suas bandeiras, o Piquete Acorda Rio Grande, que foi fundado em 2 de abril de 1989, e está localizado na Vila Olimpo, juntamente com a Laíra da Luz. Ali está a sede do Acorda Rio Grande. Portanto, é a próxima entidade, que faz sua apresentação, a 17ª. Teremos ainda, no entanto, com essa aqui, ainda 20 entidades para passar, um total de 37. Estamos na 17ª, faltam 20 ainda para passar. Mas, como nem todos são de número expressivo, passa mais rápido, e o desenvolvimento do desfile está dando mais aceleramento. Acho que tem, inclusive, que as entidades com mais número de cavaloarianos já passaram, né? É, não pode nos surpreender, pode ter gente ainda. Pode, sim. Porque nós temos ainda algumas entidades aqui que... O Orelhano... É, não, já passou. Olha, aqui... O Orelhano já foi? Não, Orelhano já. O Orelhano CTG já passou. Agora é só... Ah, está lá com o CTG já. Está lá na frente já. O que tem aqui é alguns grupos. Esses grupos têm grupos grandes. Com certeza. O Almar de Campo, por exemplo, é um grupo que tem bastante componentes. Todos os anos, a frente. Às vezes, o Frank é assim, ó. O desfile... Tem ano, por exemplo, que tu consegue congregar muitos companheiros. Aí, no outro ano, já os companheiros vão para outra entidade, já foram convidados antes e tal. Então, você já, às vezes, não consegue, no outro ano, colocar aquele mesmo número de expressivo de componentes. Com certeza. Às vezes, até supera. Claro. Então, você pode ter muita surpresa ainda. De poucos ou de muitos cavalariens ainda para desfilar em cada entidade. Mas o que é importante é que o segmento está sendo rápido. Está vindo bem mais rápido. Agora, os que corrigiram o erro, né? É, e aí a coisa está andando bem mais rápido. Faz o diploma que está sendo entregue ali, para os companheiros do Piquete, Acorda Rio Grande, lá da Vila Olimpo. Teremos em seguidinho o grupo Cambará, que também vai fazer sua participação. O desfile está sendo realmente bem desenvolvido, e o público está aí atento, aplaudindo, incentivando, a passar a companheirada das suas entidades. Lembrando para todos os que estão lá nas sedes, as suas entidades ainda aguardando, os companheiros, nós temos até o número 25, já registramos aqui, a hora do desfile. Daqui a pouco, a gente vai concluir com o registro de mais componentes, ou mais entidades, que fecha o total de 37. Vamos então ficar na expectativa aqui, para ver o desenrolar então do desfile. Acho eu, na minha opinião, que o erro que tinha, acho que foi corrigido, Alceu. Certamente que sim, acho que corrigido. Como você percebeu ali, aquela distância entre um CTG e outro, foi, o pessoal sentiu que, se continuasse assim, nós íamos ter um desfile terminando 3 horas da tarde. Imagina só. A correção foi providenciada e os grupos de piquetes já começaram a...